Falei meus nobres, beleza? Estamos aqui, sabadão, finalizando esse indivíduo aqui, Phantom 4 Pro O gimbal veio travado, né? Obviamente ele decolava um indivíduo muito do... Deixa eu tirar esse rastreio, decolava muito diretamente ali do barro, então ele estava bem sujo indivíduo, a gente fez uma revisão aí, fizemos uma manutenção aqui do gimbal, mas está voando novamente aí o Cero Maninho, deixa eu virar a câmera aqui Vamos daí, fazer um teste com o indivíduo Bem travado o indivíduo E o Cero aqui, olha Não tem nada A bateria já está indo embora, mas só, para fazer um teste aqui com o indivíduo, ó Bem bacana, bacana, bacana Vou põe as imagens dele aqui É... Um pouco antes aí, né? Então é isso aí A gente fez... O motor pit dele, né? Deixa eu dar um zoom, ver se dá para pegar bem Ele chegou a... Carbonizar o indivíduo Dá um zoom, rapaz Vai, rapaz Enfim Não sei se vai dar de ver certinho, né? Mas chegou a carbonizar aqui as bobinas Que travou Travou o bimbo Travou o bimbo porque Obviamente, né? Decolar ou pousar ali Diretamente do chão, cara Com o barrão vermelho, né? Você vê que essas hélices aqui Ainda estão um pouco... Então... Por isso que eu sempre aconselho o pessoal Decolar o indivíduo aí Pousar direto da mão Muito, muito fácil, né? Principalmente Se falando aí do Phantom 4 Você pega aqui, ó Tranquilo, tranquilo Pegou aqui, estartou O Bruno vai subir sozinho, né? Pousar é a mesma coisa O Bruno vai ficar paradinho lá Chegou, pegou, já era Previne bastante aí De tá decolando diretamente do chão, né? Até daqui, né? O piso tá limpo Mas tem uma poeirinha que seja Mas enfim Aí a gente fez o... Substituição aqui Da parte motora, né? O reparo dele Trocamos já o cabo flat e tudo mais Deixamos zeradinho Vou ver se eu deixo umas imagens aí Do que foi feito Mas tá aí Mais um indivíduo aí Zeradinho Bem testado, né? Vou voar mais umas baterias Esses aqui já foram todos até o talo já Sempre fazemos testes aqui Bem bacana, né? Que a gente consegue testar aqui Com certeza vai voar tranquilo aí Né? Esse indivíduo Aeronave de mapeamento aéreo Geralmente em uma área de muita... Muito barro e tudo mais, né? Mas é isso aí pessoal Só um videozinho bem básico mesmo Finalizando aqui Esse sábado Tô aqui sozinho O pessoal Tudo só de boinha Passeando E tamo nós aqui Pra adiantar os trampos aí Mas bacana Já finalizado aí esse indivíduo Agora passar para o próximo Já na bancada aqui Um gimbalzinho Mavic Pro Pegar ele aí E ver se a gente consegue recuperar, né? Acaba valendo bastante Em vez de ter que Comprar um gimbal Que não é barato Obviamente, né? Nada de drone é barato Afinal é equipamento profissional Né? Muita gente segura a família aí Com uma máquina dessa, né? Mas enfim Bom que vamos Tudo bom Ótimo final de semana aí pra vocês Vou ver se eu posto hoje mesmo aqui No canalzinho Vou buscar tá fazendo Os videozinhos mais elaborados Por enquanto Só mais uns testes, né? É... Tô namorando aí o microfone Como havia falado da outra vez Que eu comprei Meu Deus do céu Pense no Apoiar, cara Não serve nem Nem pra conversar No WhatsApp Isso aqui serve Que é estoura demais Mas... Vamos que vamos Eu vou procurar ser bem mais ativo Aqui no YouTube Procurar fazer os videozinhos Bem elaborados aí Durante o processo Dá trabalho A gente até o momento Não fez tanto Porque... Aquela coisa, né? O principal é Finalizar o equipamento aí De nossos clientes, cara Né? Isso aí é primordial Mas... É isso aí rapaziada Tudo de bom Deixa o curtir aí pra nós E se vamos que vamos Mais um pouquinho A gente vai Fazendo aqui o canal Ir pra frente aí Fazer uns conteúdos bacanas aí Pra vocês Tudo de bom É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí